O que é, hein? Eu, amiga, eu tampei o umbigo, porque a energia é positiva que a gente tá. Não pode sair, eu não quero que a negatividade diga assim. É, e eu percebi que desde ontem o seu cabelo tá cheio de frizz. Você acha que foi ela? Eu, amigo. Você acha que foi ela mesmo? É, eu, a negatividade, olha aqui. Não tá, pelo amor de Cristo. Pelo amor de Deus, bota o frio aqui, bota. Você ajeita aí, vai. Vamos pro churros em pequim, gosta? E aí, você já tá correndo, eu não digo nada a ela. Mulher, pelo amor de Deus. Ei, ei! Pisa! Vem olhar o quarto de Albert, tem que ser bozeira. Não, 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 não. Ele que danada é isso. Ei, que ser bozeona. Não, não, mulher nada, mulher nada. O banheiro deve tá podre. Pelo amor de Cristo. Como é que podre, não moraria nunca. Não, 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 não. Vivendo a bagunça dessa, Albert. Eu fazia ele arrumar numa boa. Ah, você só sai de casa quando arrumar. Ele tá topetando o canto. Eu fazer e arrumar. Só sai quando arrumar. Bora. Não vai entrar no meu mundo virtual, não? Então eu arrumo. Não é massa. É muito irmão tela. Eu vou arrumar, mulher. Eu nunca vi o pautão de irmão tela com sua, meu Deus. Carlinha é assim, não. Diga. O et irmão tela. Carlinha arrumadinho. Eu não sou arrumadinho, não, Giza? Você tá demais. Oi, você vai leiloar esses tênis, é? Comprou tênis que só, né? Quem era, né? Minha filha era de pé descalço, com bicho de pé. Era lascado também, viu? Não era, gente, lascado demais. E agora, topeto, é cabelo lindo. Ontem ele saiu pra mim, não é que tá aparecendo um rudo todo ali preto. Vai pra uma copa, né? Não saiu com você e foi. Hoje a minha filha quer ficar só sentadinha, né? Hoje a minha filha não quer brincar, não. Né? Vai, vai. Eita. Sem correr, né? Não, 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 não. Ai, Larinha. Vai correr, vai correr, vai correr. Não, ela não pode, não. Ela tá ótima sentada, bem sentada. Aliança no dedo dele, viu? Tá saindo sem aliança. Aliança na gaveta, não sei pra quê. Ah, tá saindo sem aliança, é? Não sei o outro lado dele. Olha aliança aqui no dedo pra você usar, que tá saindo sem aliança, não pode. Olha como tá pra frente, anda tão pra frente, tona. Não, não tem isso não, não tem isso não, não tem isso não, viu? O parque não vai pegar o seu dedo? Boa. Você vai sair agora de aliança. Boa. Carlinho, eu cuido, viu? Eu sei, eu sei. Da montanha russa, da montanha russa, viu, cara? Vai ficar doida, da montanha russa. Vai ficar com os pés no chão, viu, cara? Vai ficar com a pessoa cair aqui. É, não fica se balançando muito não, que a pessoa entra em outro mundo, outro universo ali dentro. Outro universo ali dentro. É, essa casa toda desaparece, vira uma coisa virtual. Vou olhar como é que tá aqui, o submundo. Tudo bom, José Aldo? Como é que você tá, meu querido? Eu dou licença, viu? José Aldo. Tudo bem, José Aldo? Olá, José Aldo. Oi, José Aldo. Oi. Nem mostrei pra vocês, né? Da Quarto Bonito que só. Tem os minhos. José Aldo. Tudo bem, José Aldo? O que foi que rolou, gente? Elas vão pro shopping não me chamaram. O que? Não, gente. Chamou o Graça. O que? A gente se avisou de senhora. A horas que a gente tá lá. Mentira. A horas. Graça e mulher. Não me chamaram. Ah, é. Graça, ele faz o avô. Cadê que eu tinha? Graça. Eita. Foi igual a história do Hot Dog. Eu mando mensagem e ela se faz de doida. É. Aí depois fica dizendo. Ai, não me chamou. Ai, não. Isso se dói com tudo. Eu não gosto de gente que se dói com tudo. Que fica de bico por qualquer coisinha. E o tempo que ela fica reclamando. Ela já tava pronta. A gente já tinha rindo. Desde o café da manhã que eu chamo ela, amiga. Se faz de vítima. Tudo da hora, viu, carinha? Tudo da hora. Tudo de inveja de tudo. Tu é bonita, não sei o que. Obrigada. Se me tá nem somada. Tu sabe que eu tô lá. Eu recebi um negócio ontem. Elas morrem de inveja de tu. Ela é galega. Tu é rica, mulher. Não é não. Pobre é as cara. Eu cheguei. Eu fiz de chateada. Pobre. Não tem inveja de tudo. Não liga não. Eu tô do teu lado. Fica tranquila. Eu tô do teu lado. É, José Aldo é babado. Tchau, José Aldo. Tudo bem, José Aldo. Olá, José Aldo. Tô saindo, José Aldo. Meu Deus, cuidado, viu? Cuidado. Olha aqui, ó. Cuidado. Ui, meu Cristo! É boba para ela, não tem a russa. É que vai cair a montanha russa agora. Vai cair agora, olha. Vai cair agora, hein? Eu tô suada. Meu Deus do céu. Olha, é agora. Ai, meu Deus do céu. Olha, olha. Ui, foi com tudo. Vixe Maria, rapaz. A gente tá sentindo. Olha pra isso. Olha a minha nossa senhora. Ui, meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Vixe Maria, meu Deus do céu. Olha pra isso. Ela querendo segurar. Fui. Ó. Fui, meu Deus. Eita, eita. Agora foi que foi. Eita. Olha o doi. Fui. Eita. Eita, tem um ventinho. Um ventinho, olha. Um ventinho. Eita, tem 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 um ventinho.